Agora, você sabia, está chegando a época do imposto de renda e pessoas físicas e jurídicas, não só jurídicas, muita gente pensa que só a empresa pode destinar parte do imposto de renda para projetos do fundo da infância e da adolescência, que é o FIA. Em Joinville é possível escolher entre cerca de 20 projetos que existem. Agora na reportagem nós vamos conhecer dois deles que são desenvolvidos pela Apiscai. A cantoria brasileira toma conta do lugar e não pode faltar o gingado que faz toda a diferença nessa técnica. Todas as semanas, educandos da Apiscai, a Associação para a Integração Social de Crianças e Adultos Especiais, se reúnem para aprender a jogar capoeira. Não só a capoeira, mas o esporte de uma forma geral, ele contribui para o desenvolvimento físico desse adolescente, desse jovem. E para o dia a dia, assim, para ele conseguir se movimentar de uma forma melhor, de uma forma mais ágil. A capoeira surgiu no século XVII como um movimento de resistência à escravidão. A luta mistura dança e música. Desde 1937, ela é reconhecida oficialmente como esporte nacional. E desde 2014, a capoeira é patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Aqui na Apiscai, a luta ganha outros significados. E um deles é o respeito com o próximo. A gente sempre precisa frisar isso, né? De trabalhar essa questão do respeito nas aulas, contribuir também com a família, né? A família faz o papel dela, mas aqui nas aulas a gente faz isso. Porque justamente pelo fato de ser uma luta, muitas vezes se não tiver o respeito, acaba que pode acontecer alguma coisa para além, né? Do esporte em si. Determinados e persistentes, os alunos levam bem a sério cada movimento. E mesmo aqueles que possuem alguma limitação física, se esforçam para executá-los. Em busca da perfeição. Eles nem notam, mas os resultados são surpreendentes. A Apiscai percebe assim, que o nosso maior foco e objetivo é com que eles sejam integrados, né? A gente fala, todo mundo fala muito de socialização, né? De inclusão. Então a gente percebe que eles não têm muito espaço, né? E oportunidade de ter dança de capoeira. Os projetos que a gente desenvolve na Apiscai, algumas atividades eles não têm acesso, né? Então o que a gente percebe? Que isso muda muito, porque eles passam a ter oportunidade de ter, né? De estar fazendo uma atividade que muitas vezes não tem na comunidade um espaço para eles. Enquanto alguns permanecem ao som do berimbau, outros trabalham na horta. O projeto Semeando Qualidade de Vida é outra iniciativa que tem transformado a vida de crianças e adolescentes da Apiscai. É com a mão na massa, ou melhor, na terra, que eles aprendem a importância da alimentação saudável. Os pais já vieram relatar para mim que, ah, eles estão falando porque meu filho não comia e agora come. Então, assim, para mim é muito gratificante, entende? Porque são deficientes intelectuais, mas eles participam e gostam do que fazem. Eu tenho uma boa devolutiva com isso. Os dois projetos receberam recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em Joinville, 19 projetos sociais também foram contemplados. Juntos, somam mais de 1 milhão e 500 mil reais em recursos. As organizações, primeira coisa, precisa trabalhar com criança e adolescente, esse é um critério. Precisa encaminhar sua documentação para registro no CMDK, escrever o projeto e levar ele para ser, então, avaliado pela comissão e, assim, ser contemplado ou não. É muito simples. Esses recursos vêm do imposto de renda, da pessoa física ou jurídica. No caso, ela aporta, quando a gente vai fazer a nossa declaração do imposto a pagar, a gente aporta para o fundo da infância e da adolescência. Então, ele é gerido pelo poder público, então ele só sai realmente, como eu já falei, por edital, tudo bem controladinho. No próximo ano, um novo edital está previsto, com um valor maior. Serão destinados cerca de 300 mil reais para cada projeto social. Os interessados podem inscrever as propostas. Você viu que legal? Você já conhecia a APSCAI? Viu que projetos bacana a entidade desenvolve, junto com crianças e adolescentes? E, claro, isso aí engloba, envolva toda a família, porque a gente sabe, né, que a família sempre busca um apoio, não apenas com atividades físicas, mas também emocionais, psicológicas. Então, existem vários projetos, como a gente citou ali, 20 projetos em Joinville, estruturados. Existe todo um acompanhamento, então você tem a garantia que o seu rico dinheirinho, que você paga em imposto de renda, também vai ter uma destinação social. Então, fica a nossa lembrança aí desse projeto, reforçando que existem outros, você pode escolher, você pode buscar junto à prefeitura, saber quais projetos existem e contribuir para a permanência, para que eles cresçam e atendam ainda mais pessoas.